Nos corredores, um som em comum. Dentro da sala, a diversidade da música afro-brasileira. Na oficina de samba e batuques, os participantes aprendem ritmos que completam a ritualística das religiões de matriz africana. Quatro músicos foram os responsáveis por ministrar a oficina. A atividade integra a programação da Semana da Consciência Negra, organizada pelo Movimento Social Cisne Negro e pela Fundação Municipal de Cultura. A parceria que a FURB está fazendo é uma parceria com o SESC e possibilita fazer com que venham músicos de Florianópolis para trabalhar essa oficina. O papel da universidade é isso. O papel da universidade é possibilitar essa extensão, porque isso é um trabalho de extensão. Possibilitar também o ensino, porque entra na questão do ensino. E, claro, fazer a quebra de paradigmas. E também possibilitar que não só os alunos fiquem sabendo um pouco mais da cultura afro-brasileira com esses elementos da música, que tem o samba como ponto principal, mas também que os alunos tenham uma visão um pouco mais ampliada do que é possível com a música brasileira. E o papel da FURB, nesse sentido, é importantíssimo.